Os servidores acompanharam a reunião na expectativa de que o projeto de lei fosse colocado em votação. A matéria não estava na pauta, mas o relator do texto, deputado Giacuman do PSD, presidente do colegiado, iniciou a discussão da proposta. Enviado pela Defensoria Pública de Santa Catarina, o projeto de lei instituiu o plano de cargos, salários, carreira e vencimento dos servidores e foi aprovado pela comissão. Esse projeto prevê a correção de uma injustiça que acontece hoje com vários servidores da Defensoria que recebe um valor de salário muito baixo, muito aquém do que a categoria merece e até muito aquém, muitas vezes, do que um profissional do mercado de trabalho privado recebe fazendo a mesma função. Então é um restabelecimento da justiça, é a questão de valorização do servidor e por isso nós analisamos hoje e ele foi aprovado pela comissão de construção e justiça. O projeto de lei ainda terá que ser analisado pela comissão de finanças e tributação. Os deputados, o governo do estado e a Defensoria Pública fizeram um acordo para que uma emenda seja apresentada ao projeto na comissão de finanças ainda nesta terça-feira. Essa emenda será para determinar que o plano de cargos e salários poderá ser instituído em até seis meses. Nós temos interesse em fortalecer a Defensoria Pública em Santa Catarina porque a Defensoria Pública atende as pessoas carentes. E nós fizemos um acordo com o governo e com os líderes para que a Defensoria apresente uma emenda, já apresentou uma emenda para que o governo em seis meses possa implementar o plano de carreira para os técnicos e analistas da Defensoria Pública do estado. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou outras propostas, entre elas as que declaram integrantes do patrimônio cultural e material do estado, as festas de Rei e Rainha dos clubes de Cacitiro e a Oktoberfest de Blumenau. E com a proximidade do recesso parlamentar, o colegiado não encerrou a reunião, que foi mantida em aberto para retornar ainda nesta terça-feira para outras votações. Nós iremos fazer a reunião justamente para isso, para analisar algumas matérias da pauta que não foram analisadas, mas também e principalmente para analisar as emendas que sofrerem, que acontecerem nos projetos já aprovados pela CCJ. Legenda Adriana Zanotto